As líderes são fortes de caráter, o líder pode passar sofrimento, é igual a Taís, e por isso dificilmente um pastor é explicar os seus problemas pelos fios, e muitas pessoas pensam que os pastores não sofrem, eu sempre falo que o trabalho de pastor é um trabalho de loucura, você está sofrendo, mas você tem que pregar que Jesus Cristo pode abençoar, você está passando fome, mas você tem que pregar que Jesus Cristo abençoa, é uma loucura, e muitas vezes os pastores ficam sozinhos no meio dos problemas, eu conheci muitos pastores que faleceram, porque os pastores guardam os problemas para si mesmo, mas fecha um grande líder como Cristo, em que sema, não aguentou mais, eu quero dizer a uma pessoa, se os teus problemas chegou ao nível de querer te derrubar, você precisa desabafar, não guarda os teus problemas para si mesmo, como um desabafo pode dar ainda força ou consolo, Jesus sabia isso, Ele explicando, chamando, mostrando aos seus discípulos, as suas angostias.